E ó, quero te falar que a chance, gente, de uma pessoa morrer num acidente de moto é 20 vezes maior do que num acidente de carro. Mas se a pessoa estiver sem capacete, a chance sobe pra 60. Pois é, sendo que ele é obrigatório. A gente vai falar dele agora junto com o Juliano Marcos Duarte, que é comerciante e expert em venda de capacetes, né? Tudo bem, Juliano? Obrigada por ter vindo, viu? Boa tarde. Você vê só a importância do capacete, né? Já é mais fácil morrer num acidente estando de moto. Sem capacete, mais ainda, né? Sim. Pra começar, né? Se você ainda não sabe, se você está bem atrasado em casa, rubinho da vida, saiba que o capacete é obrigatório. Correto. Não se anda de moto sem capacete. De maneira alguma. Tá. Nem na garupa. Muito menos. Muito menos na garupa, gente. Agora, na hora de comprar um capacete, muitas vezes o cara chega lá com a dívida da moto. Sim. Pô, comprei a moto agora, ou arrumei alguma coisa na moto, o cara está sem grana, mas ele sabe que ele tem que usar o capacete e tudo mais. O que você indica pra essa pessoa que pode até comprar o capacete de um amigo usado e se dá mal? Sim. Hoje temos várias opções de capacetes no mercado, né? No caso desse capacete, é um capacete que a gente considera de entrada. Tá. O preço dele hoje no mercado, em torno de R$ 65,00. Opa, dá pra comprar, né? A gente vai uma parcela, dá um jeitinho, é a sua vida que está em jogo. Sim. E ele é seguro tanto quanto os outros? Todos. O mesmo teste que passam mais barato, passam mais caro. Tá. E o que um capacete precisa ter, Juliano? Na hora que o cara for comprar, o que ele precisa se atentar pra quê? Vamos supor que ele compre de um amigo. O amigo vendeu, vendeu a moto, quer vender o capacete junto. Validade, viseira, tamanho, pra fechar aqui embaixo. Sim. A viseira tem que estar corretamente, né? Tá. Ela tem que estar toda lisa, não pode estar riscada. Nem trincadinha, tá, gente? Tem que ter o selo do Inmetro. Tá. Tá. Tá aqui, ó. Todos eles vêm, selinho do Inmetro. Aqui. Isso. Tá. Selinho do Inmetro, você tem que olhar, tem que ter. Deixa eu perguntar ali pro Jaime. Ô, Jaime, quando vocês param uma blitz, desculpa te interromper. Sim. Mas só pra pensar, quando vocês param uma blitz, o que vocês olham no capacete? Vocês chegam a olhar a validade? Precisa olhar de vez em quando o selinho do Inmetro? É, fiscalizado. Fiscaliza o capacete num todo? É, fiscalizado. É, fiscalizado. Validade. Um item também muito importante, talvez o colega já ia falar, da fixação da jugular, da cintas jugular. Ele tem que estar fechado. Tem que estar fechado e tem que estar bem preso sobre o maxilar inferior aqui, embaixo do queixo mesmo. Entendi. Correto, correto. Então, tá. Então, olhou a viseira, a viseira tá legal. Aí, olha a parte interna. O que ele tem que ver aqui dentro do capacete, se ele tá íntegro? Ele não pode estar rasgado, né, com, assim, marca de degradação, porque tem pessoas que costumam usar o capacete 8, 10 anos. Só que eles não se atentam que o capacete também vence. Ah, é? Devido a ação do tempo, chuva, sol. Lógico, né, gente? Suora aqui dentro e tudo mais. Então, o plástico dele acaba vencendo. Quanto tempo pode validar? De 2 a 3 anos. 2 a 3 anos, então tem que renovar. Passou disso, ele já começa a dar problema pra pessoa. Tá, e ele tem aqui, tipo, um data de validade ou ele compara... Todos eles têm uma etiqueta interna com a data de fabricação dele, né? Tá aqui dentro, aham. Isso. Certinho, ó. Aqui, ó. Ano 2019, que não vai dar pra te mostrar, mas tem realmente uma etiqueta aqui dentro, tá? Então, ele vai em cima disso aqui. Isso. Muito bem. Então, preste atenção, porque você pode estar usando aí um capacete que não esteja mais válido, e isso não pode também, né? E quanto ao tamanho, hein? Porque eu acho também importante isso, tá, gente? As cabeças são diferentes, caso você também não saiba, né? Não adianta você pegar do capacete de um amigo teu que tem 2 metros, se você tem 1 metro e meio, não vai caber. Não. Os capacetes, eles têm que estar sempre bem fixados na cabeça, ele não pode estar solto e nem te prendendo muito. Principalmente na posição da testa, que é onde tem o isopor dele. Então, tem que se atentar a isso. O que que o pessoal costuma fazer? É fazer uma medição por uma fita, essa fita de costura comum, você pode medir aqui, ó, na sua testa, a circunferência da sua cabeça. Circunferência da cabeça, ó, médio aí na sua casa. Passando por cima da testa. Passando por cima da orelha. Por cima da orelha. Na ponta da orelha. Certo. 56, 58 ou 60. É o tamanho que você vai usar de capacete. Ah, olha que legal. Tá vendo, gente? Então, faça isso, mas se você não souber, depois você vai na loja direitinho que eles vão te informar da melhor maneira. Fechar aqui embaixo. Sim. Todos eles fecham. Vamos supor esse aqui, ó, que ele é um outro modelo, né? Como chama? Tem nome esse modelo aqui? Esse capacete é o capacete aberto. Tá. Ele não possui aqui a queixeira. A queixeira. Isso. Mas ele também tá dentro da lei. Sim, também está dentro da lei. Sem problemas, desde que eu use ele fechadinho aqui embaixo. Com a cinta, como o nosso amigo falou, com a cinta jugular presa e a viseira abaixada. Tá. E ó lá, esse aqui tem até um óculos de sol aí pra sua... pro seu conforto. Sim, sim. Não é verdade? Deixa eu perguntar pro Alex, que o Alex falou que você já trabalhou com moto, né Alex? O que mais incomoda alguém que anda de moto no capacete, hein? Por que que eu vejo um monte de motociclistas com o capacete aqui assim, né? Apoiado só aqui em cima da cabeça. Ou usa mais no cotovelo que na cabeça, né? Por quê? Por causa dessa correria que você falou? Por causa do quê? Do que esquenta aqui? É quente, nossa região? Aqui no interior é muito calor. Então realmente esquenta. Se você vive em cima de uma moto, se você tá fazendo entrega toda hora, tá trabalhando, ele esquenta bastante. A viseira também tem aquele processo, a gente sempre tá com ela levantada porque às vezes atrapalha, soa, a gente tá respirando, soa, então embaça. Muita coisa que a gente vê inclusive em acidente é a jugular não tá afivelada. Aqui. Exatamente. Que só enfia e não... É, e na afivela. Então assim, pressa. Tá. Coloquei aqui e tal e aí a gente vê acidente graves aconteceram, inclusive com os óbitos. E eu tava aqui conversando com o nosso companheiro da guarda, um detalhe, o capacete mais barato custa R$65,00. 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 Isso aqui. Se a pessoa for parada com ele regular e vencido, a multa é de R$200,00 e alguma coisa. Ah, dá pra comprar qualquer outro aqui. Dá pra comprar outro. Olha só. Você entendeu? É muito mais fácil andar na lei, gente. Você sabe uma dica que eu tenho pra você nunca tomar uma multa? Nunca na sua vida tomar uma multa? Sim. Respeitar. É 60, dá 60, você não vai tomar multa. Com certeza. Pensou, né? Pensou que ia dar um truque, né, brasileiro? Mas não, brasileiro. Não dou, não. Não dou truque, não. Fazer as coisas direitinho. Dentro de um capacete. Tô lá com ele no meu braço. Andando pra lá e pra cá. Né? Na entrega. Sei lá onde. Aí, derrubei meu capacete. Caiu no chão. Sei lá, caiu. Não caiu, não rachou a viseira. Mas ele caiu. Olhei, não tem nada. Posso continuar usando ou ele caiu, já era? Segundo as especificações do emetro, não. Qualquer queda que sofra pode vir abalar a estrutura dele. Certo. Aí tem que fazer a substituição do mesmo. Tá, é bom elevar. Que não acontece, não ocorre. A gente, às vezes, instrui as pessoas, mas às vezes elas não acreditam. Sim, sim. Mas o correto é fazer a substituição do mesmo. Tá, porque você não enxergou ali dentro, né? Se fez alguma coisa. Se rompeu. Isso, justamente, se aconteceu alguma coisa. Então, por exemplo, se a pessoa sofre um acidente, bate forte com a cabeça no shampoo, o capacete, mais ainda. Sim. Tem que ser substituído. Sim, sim. Não tem jeito. Na hora. Tá. Tem alguma diferença capacete pra mulher, capacete pra homem? Tem alguma diferença ou é só o tamanho? Só, não. Não, os tamanhos e as variações de cores, né? Mulher vem, assim, os detalhes rosas, né? Tá, mais assim. Bom, então, acho que a gente falou tudo que precisa ter na capacete, né? Sim. Faltou alguma coisa, Adriano? Tem gente que põe aquelas fitinhas, né? Já tem aqui. Isso aqui é obrigatório pôr? Essa fita reluzente aqui, ó. Eles vêm de fábrica. Eles já vêm de fábrica? São obrigatórios, já vêm de fábrica. Não tinha que pôr, não tinha? Não lembro. Mas acho que não era. É, esses já vêm de fábrica. Esse aqui, ó, tá? Esse daqui pra mostrar aí, reluzente. Eles são obrigatórios. Muito bem. Ok. Quero te agradecer, viu? Muito importante. Obrigada por ter trazido tudo aí. Mas fica com a gente acompanhando o programa aí, tá bom? Obrigado.